Fala, viada! Seja bem-vindo ao reality mais bafônico dos últimos tempos. Seja bem-vinda ao Bitcoin! Um jovem carismático, com uma aura linda e cheia de brilho, e um sorriso de contagiar e arrepiar até os pelos da sua região genital. Sabe de quem eu estou falando? De mim, é claro! Pra quem ainda não teve a honra de me conhecer, porque a Globo ainda não me descobriu, meu nome é Tim, e eu sou o futuro da TV brasileira, da internet, e se bobear até da humanidade, manas! Hahaha! E esse desfile foi pra jogar na cara das inimigas que eu tô numa casa chiquérrima pra apresentar esse reality que vai parar a internet. Olha, eu podia estar ali roubando espaço do Luciano Hulk ou do Silvio Santos, mas eu preferi tomar o meu tempo mostrando pra vocês o que meninas mimadas fazem quando não estão namorando caras, tipo o Neymar. Infelizmente, a Bruna Marquezine não aceitou participar, porque ela tem coisa melhor pra fazer que dá mais dinheiro também. Corta, Tim! Isso aí não tá no roteiro não! Ai, o que foi? Eu não tenho nem liberdade criativa mais não, porque cachê já não tem. Não, não tem não. E você pode calar a boca e fazer essa merda direito, porque eu tô sem paciência hoje, ou eu vou fechar o craquete no seu nariz. Ai, desculpa viada, não tá mais aqui quem falou. Essa vai pras inimigas. Me enviaja um tilacão. Quanta fama e poder O que eu quero posso ter Só pra você não esquecer Eu te tombo pra valer Olha só, eu vou cantar E você vai escutar Você vai me exaltar Ou sua raba Vou chutar Bitch, I'm a bitch I'm a fucking pretty bitch Bitch, I'm a bitch I'm a fucking amazing bitch Bitch, I'm a bitch I'm a fucking pretty bitch Bitch, I'm a bitch Meu cartão tá estourado Tua cara tem botox E o meu vômito é teu detox Bitch, I'm a bitch Bitch, I'm a queen I'm a queen I'm a bitch bitch queen I'm a bitch bitch queen Youtuber, cantora, influencer Amelita se tornou famosa Após a briga televisiva de sua família Pela herança do velho patriarca Não sabe do que eu tô falando, amor? Assiste Better Have My Money no nosso canal Olá, Sud dos IPBs Eu digo isso porque eu sei que só existe uma pessoa digna de ganhar esse reality Eu E é claro que a minha coroa é grande o suficiente para arrasar qualquer uma dessas barbs paraguaias que vão aparecer por aqui E por falar nisso O cachê vai ser alto mesmo? Basta esse fonte, Amelita Agora não é hora de discutir o cachê Ah, é hora sim, bebê, com bafo de bunda Chegou a minha vez de brilhar Passa essa brilha na cara, babá Que? Cospe esse osso da boca, sua cachorra, e fala comigo direito Repete isso daí Basta esse fonte, por favor Olha aqui Eu não estou aqui para aguentar desaforo nesse negócio amador, entendeu? Eu tô aqui para brilhar Agora ajeita esse foco direito aí Porque é a minha vez de sambar na cara das inimigas Seja bem-vinda, participante Quem é você? Puta que pariu Eu pensei que ele se fingia que me conhecia, Cristina Desculpa, esqueci de me afinar Eu tô até passando mal Eu tenho ataque de fama Você sabe que eu não posso passar uma imagem ruim Eu tô até... Amorzinho, vamos parar de show Porque você não é a chuva, seu lindo Pode tirar o cavalinho da chuva Porque se você está tentando ser famoso Estou muito enganado porque só eu seria famosa Não sei o que... Vai gente, gente, gente No lugar, vai Cola Seja bem-vinda, participante Ai, obrigada, Tim É uma honra estar aqui com você Ah, obrigado, eu sei, eu sei Vamos conhecer a nossa próxima participante? Opa, peraí Mas precisa de outra participante? Precisa de outra Qual a necessidade? Isso sim Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina Não É ele, menino Também não É Thelma Ferraz Thelminha é uma influencer Instagramer e Youtuber LGBT Tão jovem e de tanto sucesso A Beat já recusou até a participação em clipe duvidar Por falta de espaço na agenda Tá gravando? Posso falar? Oi, amor Meu nome é Thelma Ferraz Mas pode me chamar de Thelminha Eu vim pra causar, fofa Comigo a dedo na raviola e muita gritaria Não sou do Nesse Brasil Se me atacar Eu não vou só atacar Eu vou explodir tudo Jogar atrás com os piranhas Mas isso é só um doce Vocês vão ver Quem foi que convidou a Amy Winehouse do Pânico? Hã? Já vai começando assim, queridinha Você sabe quem eu sou? Um acidente nuclear? Um acidente nuclear? Só se for essa tua cara de bunda caída E cheia de celulite, queridinha Meu nome é Thelma Ferraz Segura essa shade que eu te dei E se conforma com seu papel de coadjuvante Ô habitante de Chernobyl Eu, se fosse você, tomava muito cuidado com a forma como fala comigo Porque, do contrário, os meus fãs vão te denunciar em todas as redes sociais Fã? Fã de qual rola, queridinha? Onde que uma tragua loura dessa vai ter fã? Só não tem a musa, a rainha, a Thelma Olha que essa casa já tá pegando fogo, hein? É disso que o povo gosta Quem que você quer mudar o meu de apresentador? Porra, Cristina! Faz essa porra desse teu trabalho direito, meu Eu não tô aqui pra ser humilhado não, viu? Chama o próximo participante aí Que depois dessa eu vou tomar uma água e retocar minha maquiagem A rainha do business A blogueira teen brasileira mais falada do momento A Instagramer influencer que tem quebrado barreiras internacionais É dela que falo Tiffany Muniz Participante, por favor, o Facebook já tá rodando há horas Ah, me perdoa, Teresa É que eu tô resolvendo umas paradas com o meu assistente, sabe? São coisas importantes Meu nome é Cristina, tipo Ai, sim Oh my god Como eu ia me esquecendo do seu nome? É que ele é muito relevante, né? Pronto, pronto Acabei aqui É propaganda de que mesmo, honey? É um reality, pai Não Fuck! Um reality? Oh my god Eu tô no keep up with the Kardashian Não Big brother Big brother Não Ah, melhor ainda De férias com o ex Não Big queen É um reality nova Jura, darling Oh my god Eu não me lembrava disso Mas eu vou dar um quick in us na minha assistente agora Porque aquela inútil não me lembrou de nada É sobre o que mesmo, querida? Ah, se pode, eu tô traduzindo desde cedo Minha cara tá cheia de angelescinha Você vai ficar todo suave Tô sentindo uma leve Ação na minha boca Então, por favor Fica com você tudo triste A sua porta estranha Ah, Crow Que coisa horrível Só um instante Ah, pronto Já estou agendando aqui com os esteticistas E um espaço para a gente resolver isso, tá, querida? Ah, por minha conta Deixa comigo Ok, that's right E conta rapidinho o que é esse tal de reality famoso, please Não é famoso ainda não Pare por aí Se eu tô aqui É famoso sim, tá, querida? Porque eu não faço nada que flop, ok? É sobre jovens com notinhas e imagens na internet que vão batalhar pelo título de Bitcoin Tem como você fazer essa merda agora, meu amor? Ah, sim Ok Hi everybody Meu nome é Tiffany Muniz E eu estou aqui para ganhar Ah, assim Eu não sei porque eu tô aqui, né? Porque a minha vida é uma correria de business, famas, eventos Mas eu sei que Tiffany não entra em nada para perder Então, querida Ah Ah Dá licença Olá, participante Sou Ai, louca, gente Ah, oi Só um instante Listen, honey A Rihanna vem passar uns dias com a gente E você vem me dizer que não tem papel higiênico Patrícia, meu amor Eu te contratei Porque achei que você fosse experiente Patrícia Você tá achando que a Rihanna Não caga É só pode ser isso E agora? Tá faltando cérebro aí, né? Só um momento, por favor Please Estou ocupada Quem é a doida bancana Paris Hilton? Amor Acho que é Tiffany Tiffany É nome de puta? Não Tá louca É uma burguerinha, hein? Não Mas não Tiffany Tiffany pra mim é nome de puta O que que foi que essa sub-celebridade acabou de falar da minha pessoa? Tiffany Muniz tem classe Ha Mas quando precisa Não pensa que ela fica só em cima do salto não, tá querida? Meio cruze tão tremendo de medo Isso não é medo, amor Sou celulite Celulite é isso que você tem na cara Você vai ver o que eu tenho na minha cara Ah Na cara Para Para de brigar, minhas Pra passar muita vergonha hoje, para Me solta Já passaram bico no crédito e no pego Agora já deu, né? Para com isso Ah Ódio Que tácia Desgraçada Tipo Miranga Puta Cuidado com os carboidratos Abaixa o açúcar Cuidado com os carboidratos Tudo isso porque vem aí a sensação team do mundo fitness A Aretuza Fit Dance se tornou um viral da internet Ao registrar a sua jornada para perder 25 quilos e ficar Muito gostosa, maravilhosa Mistura de graça na safera com Gisele Pinte Um pouquinho de maldade, mas vai ter desco Eu tô aqui para comer uma a uma dessas piranhas É proteína, né? Faz bem Uau Que entrada com estilo, hein? Querido Eu sou estilo em pessoa Aliás Eu queria até propor os exercícios coletivos Vamos lá Vamos queimar Vamos, vamos 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 lá comigo Lá na câmera Um Um Dois É louco, gente É louca, vamos lá Vamos suar Um Dois Três Quatro Vamos querida, agachando Um Dois Vamos a queimar ваши torcindia porco Um Dois Três Quatro Ai Ai Que porra é essa? Eu acho que eu fiz força demais Tiffany, corre lá no banheiro Vai pegar papel pra mim Patrícia, você comprou papel, né, Rami? Que o trem aqui desgraçou Nossa, que puto é esse? Eu não fui peidar Eu acho que eu caguei Já chega! Eu não aguento mais isso daqui Eu não aguento mais ficar no meio de um monte de viola Bancada a princesinha da Disney Eu sou famosa Eu sou rica Eu não preciso estar aqui Eu vou processar o programa Cobra essa merda Participante pode processar o que você quiser A única coisa que vai estar daqui é uma banana estragada do camarim A promoção não vai dar cachê Vai dobrar taxa, imposto e até dízimo se bobear Ola Que diante? Eu acho que eu tô no inferno Porque desse jeito tem cara de telefone Epa, epa, epa Tu não me envolve em meu nome não, hein, B Recalcada Como é essa? Eu tô ficando sem ar Boa, Madonna Eu acho que eu vou Espirou Eu acho que eu Ih Morreu Nossa, gente Eu acho que ela tá mal mesmo Patrícia, porra Não sabe fazer nada sem mim Espera um pouco A menina acabou de morrer aqui, ó Gente, dá pra voltar pro lugar? Gente Eu tô maluca? Ela tá quase morta aqui E aí que eu tenho a ver com isso Eu tenho que terminar de gravar Gente, eu tenho primeiro socorro Espera, Patrícia Eu já respondo Aqui Não é melhor a gente ligar pra alguém, não? Faça isso, faça isso Ótimo Funerário ou hospital? O quê? Pode parar de tentar me enterrar viva, viu? Seu projetinho de Brintestir 2007 Ah, quando eu ia saber, querendo? Estou ficando bem, olha Ah 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 Epa, gente Não sai mais a viada aí Suzana Eu? Suzana Ei, pô Ai, meu Deus, meu Deus tá pirando Tá aqui mesmo Ai, meu Deus O diretor deve estar com muito ódio de mim Por que que trouxeram essa mula pra cá? Como é que as minhas falam? Nossa, olha, menina Veja que vocês já descobriram a nossa adesão surpresa Foi você, né? Ô, mistura de quê? Com a ovelha Dolly Foi você que trouxe ela pra cá? Não Suzana já estava na lista de alento desde o começo Mas foi mantida em segredo Gostaram da surpresa? Olha Gostou, nossa Eu tô procurando quem gostou dessa merda Porque Eu fui Não poderíamos nos esquecer da genialidade subestimada da Suzana A garota se tornou em poucos meses A youtuber educacional mais acessada de todos os tempos Suas teorias científicas revolucionárias surpreenderam grandes estudiosas A menina é um gênio Participante, Suzana, estamos aguardando Eu também É pra você se apresentar Prazer Participante, a VT Um VT Mas o que que é isso? É de comer? Porque eu tô morrendo de fome Eu tava lá atrás e me falaram que ia ter comida Minha barriga tá roncando que nem um porquinho Eu vou contar um segredo Mas vocês não podem contar pra ninguém É assim que os porquinhos se comunicam Mas eles não querem que ninguém saiba Você pode falar um professor sobre você? Quem você é? Ah, tá bom Pode começar Eu sou a Suzana E... Meu nome é Suzana É, acho que é isso O que você faz? Ah, eu sei uma música Você quer ouvir? Não, não Por favor Ah, mas é tão legal É assim, ó Sou a Barbie Gale Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Eu vou embora Ué É pra eu ficar aqui? E com isso, estamos prontos Nosso elenco já está todo apresentado E que os jogos comecem No decorrer dos próximos episódios Você vai acompanhar o dia a dia dessas beats E vai escolher quem vai ser coroada no último episódio Já pode ir na descrição do vídeo E botar em quem você mais gostou Quem escolhe a Beat Queen é você Até mais, pessoas desocupadas o suficiente Pra assistir esse bando de nudes fazendo palhaçada Abraço Vai rapidinho Vem Suzana Faz o peixinho Faz o peixinho Um pouquinho Faz o peixinho Se inscreva no nosso canal E dê like No vídeo E bota na gente Pra ganhar E comenta E compartilha E isso aí E vai Eai Tchau, tchau.